Lembram deste vídeo que repercutiu nas redes sociais as agressões registradas por alguém no momento desta briga em que um jovem era agredido violentamente em Palmas, chegou até as autoridades? Pois bem, a Polícia Civil de Palmas instaurou um inquérito policial e após as investigações identificou e prendeu ontem quatro pessoas que vão responder por tentativa de homicídio. A prisão aconteceu em Operação Conjunta das Polícias Civil e Militar de Palmas. Os mandados de prisão temporária foram expedidos pela vara criminal da comarca de Palmas. As pessoas que aparecem no vídeo estão agredindo o jovem com tijolos, socos e pontapés. Eles serão responsabilizados na forma da lei.